E aí galerinha marota das falsetas e torneiras bitcoin, vocês estão afim de ganhar bastante satosh Até 40 mil em meia hora galera, então já larga o dedo nesse like aí e vamos nessa Galera o aplicativo que eu vou apresentar pra vocês aqui é esse daqui ó É Bit, eu não sei muito o nome dele, mas o link eu vou deixar aí na descrição aí Eu chamo ele de Pokémon Bit, porque vocês vão saber quando eu abri ele Mas antes de eu mostrar o aplicativo galera, eu uso dois aplicativos, esse daqui e esse daqui Só que eu já fiz um vídeo sobre esse daqui galera, se você quiser conferir o vídeo sobre ele Eu vou deixar aí ó, em algum canto superior do vídeo e também no link da descrição desse vídeo Pra vocês assistirem lá também que dá pra fazer praticamente a mesma coisa do que nesse segundo vídeo que eu estou fazendo aqui De ganhar até mais do que 40 mil satosh em meia hora Então galera aqui, antes de eu mostrar o aplicativo, vou mostrar pra vocês fatos Entendeu? Fatos de provas que dá pra arrumar bastante satosh Olha só, vou abrir aqui minha carteira E lembrando galera, pra você usar esse aplicativo você tem que criar uma carteira da Chapo É, só dá pra usar o aplicativo com a carteira da Chapo Então aqui galera ó, olha o valor que eu tenho aqui ó 2 milhões e 700 satosh galera Tá bom pra vocês? Agora me fala, qual sites e aplicativo aí que você dá pra arrumar um tanto desse E galera, isso é uma semana Uma semana eu fiz esse valor E aqui galera ó Aqui ó, tem 2 milhões e pouco, dá 48 reais E eu uso outro celular, eu uso dois celulares Então, no outro celular eu tenho 2 milhões e 800 Estava querendo fazer 6 milhões, mas Tem uma conta, eu pensei que ia dar, eu não tive tempo pra mexer nos aplicativos Então, eu tive que... Vou ter que fazer retirada Mas esse é o valor que eu tenho aqui agora Aqui galera ó Ai caramba, fechei o aplicativo Eu vou mostrar aqui pra vocês os meus históricos aqui ó Como... A mentira é minha aqui ó Isso aqui são os históricos galera ó Do que eu ganho ó E é muita, muita coisa Histórico que vocês veem Só é... Só é... Depósito dos aplicativos Certo? Então, isso aqui galera Que eu já arrumei Em uma semana Mas usando os dois aplicativos Galera Não foi só um aplicativo Não, usando os dois aplicativos Então, aqui eu vou abrir o aplicativo agora Usando esses dois aplicativos Eu consegui arrumar isso numa semana galera Mas eu vou aqui falar meio que uma estratégia Mas também tem que ter coragem Também um pouquinho de sorte Não, sorte também Você pelo menos conseguir aí tirar A base aí De dois milhões por semana Então vamos lá galera Como ganha bastante Satoshi nesse aplicativo Porque eu falo que eu chamo ele de Pokémon Beat Galera, por causa disso aqui ó Olha só galera Essa bolinha aqui parece do Pokémon velho Muito da hora Então aqui galera É... O conceito dele é como se fosse daquele primeiro aplicativo Do primeiro aplicativo Do primeiro vídeo que eu fiz Aqui você... Aqui eu vou chamar aqui ó Então galera Isso aqui são os valores que pode vir Nessa bolinha ó De 1600, 400, 240, 160, 90 e 50 Galera Então isso aí são os valores que pode vir na bola E tem um outro valor também Que é de 15 também Não tá aparecendo aqui Mas vem esse valor também Então galera Aqui ó Você clica aqui ó Nesse botãozinho aqui Quando você... No começo você pode clicar três vezes Sem aparecer nenhum anúncio Depois você tem que clicar E vir na ação Só tu clica ali Aperta em voltar E continua Então galera A minha estratégia é o seguinte Aqui ó Aqui em cima aqui ó Tem três bolinhas aqui em cima Então são como se fossem três rodadas Então o que acontece Você tem que fazer o que? Eu nunca quero tirar Menos do que... Em cada rodada Eu nunca quero tirar menos do que 640 Então sempre aqui Você apertar na bolinha que tá piscando Ela vai dobrar Então você tenta dobrar de novo Aqui ó Zerou Mas aí tu vai lá Aperta lá no botãozinho Vai dar outra ficha E vai indo Você vai apertando Vai voltando Vai apertando Vai voltando É Às vezes que aparece vídeo Tu espera um vídeo O vídeo rolar Tem como cortar o vídeo também Aqui Vou dobrar E aqui ó 640 Você nunca Bate pagamento galera Sem dar menos do que isso Essa aqui é a estratégia de você Porque 40 mil É quando tá na fase bônus Então aqui ó Cliquei pagamento Isso aqui galera Eu acho bom Que vai direto pra carteira Não fica no Balanceamento do aplicativo Depois que ele deposita Não É depositado na hora É uma base assim De entre 5 e 10 segundos Já cai na carteira Na hora Galera Então galera Como ganhar até 40 mil Como que isso funciona Aqui nessa barrinha aqui galera Ela quando ela encher Ela vai multiplicar Qualquer valor em 5 vezes Então aqui ó Se multiplicar 1.600 em 5 vezes Vai dar 8 mil Então 8 mil Tu já tem de cara Se você multiplicar É 16 Se você multiplicar Você pode multiplicar 2 vezes Se você multiplicar de novo Dá 32 mil Então tu tem 32 mil Satoshi Só que aí você também É 3 rodadas que você tem Então 32 mil Tu pode arrumar em uma rodada só Então você foi lá Bateu pagamento Você foi lá Bateu pagamento Pegou seus 32 mil Só que você tem Ainda tem mais duas rodadas Então se vir Vamos supor Se vir 1.600 de novo E você conseguir multiplicar ele Duas vezes Vamos supor Tu multiplica 1.600 duas vezes Dá 3.200 Não Uma vez Dá 3.200 Multiplicar de novo Dá 6.400 Então aí tu já tem 38 mil Aí depois Dependendo do que você multiplicar Na outra rodada Que falta Você vai arrumar aí Até mais do que 40 mil Satoshi Então isso aí É um modo de você Arrumar bastante Satoshi Então aqui ó Você vai jogando normal Até encher aquela barrinha lá Aqui ó Multipliquei E ganhei É Aqui eu multipliquei aqui E ganhei 960 Então isso aqui É uma rodada normal Na rodada bônus Galera O que vocês fazem? Não Nunca tira menos do que 8 mil Galera Se você não quer arriscar muito alto E ir até 16 Eu sempre tiro no mínimo 16 Quando eu tô Quando eu tô vendo que o jogo O jogo tá bom mesmo Eu arrisco no 32 Mas não tira menos do que 16 Galera E Sempre Nunca dá outro valor Do que ser 8 mil Galera Vamos supor Pra você chegar em 8 mil Se dá 400 Você multiplicar duas vezes Dá 8 mil E se cair 1.600 De uma vez só Já dá 8 mil de cara Se você quiser multiplicar aí De 8 mil pra 16 É do seu critério É multiplicar Pra 32 Mas aí é É a sua sorte também Mas dá pra arrumar Mas dá pra você arrumar Aí os 32 mil E ir multiplicando Aí os seus valores Galera Então galera Esse aqui Foi o vídeo de hoje Deixa eu bater o meu pagamento Aqui Esse aí foi o meu vídeo de hoje Aí de explicar Como vocês ganham Até mais do que 40 mil satoshi Espero aí que vocês tenham gostado Do vídeo E aqui galera Tá aqui minha classificação Aqui ó Tô entre os 200 Os 200 aí Primeiro O meu objetivo É ficar entre os top 10 Ainda vou chegar nessa colocação Tô me dedicando a isso E galera Se você gostou Dá aquele like lá Se você é novo no canal Quer ficar por dentro De tudo que acontece por aqui Galera Se inscreve aí Porque vídeos como esse Eu vou estar sempre Trazendo para vocês Valeu então E Fui Tchau